Comunidade internacional deve se unir contra a agressão iraniana, diz Netanyahu. Primeiro-ministro israelense chamou o grupo Hamas de representante terrorista do Irã. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta segunda-feira, 15 por meio de uma publicação na rede social X antigo Twitter, que considera necessário que a comunidade internacional permaneça unida na resistência a esta agressão iraniana, que ameaça a paz mundial. Diretamente e através dos seus representantes terroristas, o Hamas e outros, o Irã está a conduzir uma campanha de agressão em grande escala que ameaça não só Israel, mas todo o Médio Oriente. Os comentários de Netanyahu foram feitos após os ataques iranianos contra Israel no fim de semana, em que foram lançados mais de 300 mísseis e drones. Teherã disse que a ofensiva foi uma retaliação por um ataque israelense contra um prédio do consulado no complexo da embaixada iraniana em Damasco, na Síria.